O Ministério da Integração Nacional formou a primeira turma de agentes comunitários da defesa civil. Os 60 agentes vão trabalhar na redução dos impactos causados pelos desastres naturais no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto eu converso agora com o Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Ministro, por que é importante treinar esse agente? Nós precisamos criar uma cultura de prevenção e nós estamos fazendo essas parcerias com o Ministério da Saúde, com as Secretarias de Saúde, para treinar, capacitar agentes comunitários de saúde que possam levar informações de prevenção para as populações que podem ser afetadas pela ocorrência de eventos extremos. Por exemplo, quando cair uma chuva mais pesada, quando ocorrer deslizamento, para onde é que a população deve se deslocar para ser abrigada? Quais são os riscos, quais são os sinais que podem levar a um deslizamento, a um escorregamento de encosta? Tudo isso são informações que os agentes comunitários, no seu trabalho do dia a dia, podem ir formando essa cultura de prevenção. Ao lado disso, estamos realizando diversos simulados. Nós já organizamos simulados em mais de 18 estados brasileiros e participaram dos simulados mais de 5 mil pessoas. São todas ações voltadas à criação dessa cultura de prevenção que a gente aposta que ela será responsável pela redução do número de óbitos quando dá a ocorrência dos desastres naturais no nosso país. De que forma efetiva esses agentes vão atuar para que esses impactos sejam realmente reduzidos? Eles vão atuar no seu dia a dia como agentes comunitários de saúde. Eles vão levando as informações de defesa civil através de cartilhas, através de orientações que são passadas pela defesa civil local, pela defesa civil estadual, pela defesa civil nacional para os moradores daquelas áreas de risco. Nós estamos concluindo o mapeamento de todas as áreas de risco nos principais 800 municípios onde sempre ocorrem desastres naturais. Fizemos um levantamento nos últimos 20 anos. As maiores recorrências apontaram a prioridade desses 800 municípios. Estamos mapeando todas as áreas de risco. Então, o agente comunitário de saúde que for trabalhar sabe quais são as áreas de risco daquela localidade e vai levar as orientações básicas, essenciais, para quando dá a ocorrência do evento extremo, ou da chuva, ou do alagamento, ou da inundação, ela poder orientar, bem orientar a população para tomar os cuidados de evitar que ocorra o óbito. Ministro, qual que é a meta de agentes em todo o país? Olha, a ideia, o ideal seria nesses 800 municípios que a gente pudesse treinar todos os agentes comunitários de saúde que atuam nessas áreas de risco identificadas. Nós não temos ainda um quantitativo, mas nós queremos treinar milhares de agentes comunitários de saúde para que eles possam, portanto, através do seu trabalho, através do seu convencimento, através da sua informação, a gente está com uma população mais prevenida e mais resiliente quando dá a ocorrência do desastre natural. Qualquer pessoa pode ser um agente comunitário? Bom, aí tem que participar do sistema de seleção que é feito pelas prefeituras municipais sobre a orientação do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela sua entrevista. De Brasília, Cleide Lopes. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.